Olá, crianças! Sou a professora Sueli de Severo. Sejam bem-vindas para a nossa TV Educa e Pojuca. Também, eu convido vocês para a nossa aula de História e hoje nós iremos aprender um pouquinho sobre minha cidade, ou seja, nossa cidade. Vamos juntos? Conhecendo minha cidade. Vamos escutar aí direitinho. Ipojuca é uma cidade do estado de Pernambuco. Os habitantes se chamam ipojucanos ou ipojuquenses e tornou-se município em 30 de março de 1846. Olha aqui o mapa de Pernambuco e aqui a nossa cidade, tá certo? Que faz parte aqui da região metropolitana. Origem do nome. O nome Ipojuca é em homenagem ao rio Ipojuca e tem origem indígena do Tupi, Guarani e Apoyuki. Que significa água escura, estagnada, podre. O rio Ipojuca tem sua nascente em arco verde. Como surgiu minha cidade? Vamos ver como surgiu. Nós já sabemos que ela é do estado de Pernambuco, né? Que nós nos chamamos de ipojucano ou ipojuquense. Então vamos ver como foi que surgiu. A colonização de Ipojuca teve início em 1560, após a expulsão dos índios caetés e outras tribos do litoral sul de Pernambuco. A partir daí, os colonos puderam migrar para as terras férteis e ricas em maçapê de Ipojuca, que eram propícias para o cultivo da cana-de-açúcar, o que causou um rápido surgimento de diversos engenhos na região. Entre os pioneiros estavam as famílias Lacerda, Cavalcante, Rolim e Moura. Então, foi assim que surgiu a nossa cidade, esses engenhos todos, essa produção tão grande de açúcar, que foi por causa das nossas terras férteis, certo? E formação do município, bairros, distritos e povoados. Distrito Sede, Ipojuca, Camela, Nossa Senhora do Ó, São Miguel, Engenhos, Burópolis. E tem os povoados que são as praias. Muro Alto, Camboa, Coupe, Porto de Galinhas, Maracaípe, Serrambi, Toquinhos. Essas são a formação da nossa cidade, que é, olha aí, distribuída. E aqui é o mapa da nossa cidade, tá certo? É importante que vocês pesquisem e dêem uma olhada nesse mapa, para descobrir a rua de vocês. Crescimento econômico. No início, o desenvolvimento ocorreu pelo cultivo da cana-de-açúcar e pela existência de dois portos naturais, Suape e Porto de Galinhas, que atualmente geram muitos empregos através do turismo e dos investimentos industriais. Temos também a usina Ipojuca, onde também dá muito emprego, fornece muito emprego, promove muito emprego para a nossa comunidade. São esses três pontos econômicos da nossa cidade. Certo? E vamos à nossa atividade. Faça uma pesquisa sobre a localidade onde você mora. Ou seja, se você mora em Camela, você vai fazer uma pesquisa sobre Camela. Se você mora nas praias, no Porto de Galinhas, descobre lá por que o nome Porto de Galinhas. E você vai fazendo aquela pesquisa bem legal. Você pode pesquisar várias coisas sobre os monumentos culturais, as igrejas. Você pode pesquisar sobre o turismo. Então, nossa cidade é composta de várias características boas e importantes e que vale a pena a gente descobrir e ver de perto, né? Como é a dinâmica de vida da nossa cidade. E os pontos turísticos, os pontos de trabalho. Também as comidas, né? E aqui nós vamos concluir a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho, de uma forma mais rápida, mas isso significa que se você ficou curioso, você vai pesquisar mais todos os pontos aqui que eu falei sobre o mapa de Pojuca, sobre os engenhos, sobre a produção de cana, sobre o funcionamento das usinas. Então, vai ser com você. Você vai pesquisar aí junto com a mamãe, com o papai, com a professora. Pesquisa, faz aquela pesquisa bem linda, faz um resumo, se põe lá na escola, faz aquela leitura, junto com os colegas, porque a professora com certeza irá gostar, porque você está aprendendo sobre sua cidade. Para vocês, vou mandar um beijo de luz. Para todos os ipojucanos, e parabéns. Obrigada e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí E aí